Este programa está no ar. Sete em ponto, excelente dia pra você. Comunicando, Adriana Souza. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2019. E estes são os destaques de hoje, nos principais jornais do país. A Prefeitura cria projeto para revitalizar ruas no entorno da Mangueira e da UERJ. Gasolina do Rio é a mais cara do país. Metrô chega aos 40 anos e Estado anuncia expansões e conclusão. Rio das Flores emite alerta para risco de rompimento. O município vai financiar produtores para reflorestamento. Número de farmácias cresce 40% no Rio de Janeiro em cinco anos. Carros do Rio são multados fora do Estado a cada um minuto e meio. Risco de surto de meningite meningocócica no Rio é descartado. Já, já, claro, mais detalhes sobre as notícias do dia com a nossa equipe de jornalismo aqui da Rádio Rio de Janeiro. Sete horas, um minutinho. No ar. Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção. E a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Comunicando Adriana Souza. Excelente segunda-feira e uma excelente semana para todos nós. Que a semana comece com muita positividade, muita alegria. Claro que todos os dias passem com muita tranquilidade, muita paz no coração, principalmente muito amor. Como eu falo sempre, muito amor que é o que a gente está precisando. O mundo está precisando de mais amor. Então, vamos começar a semana muito bem. Todo mundo junto, toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro. Pessoal da produção, do jornalismo, pessoa da parte administrativa. E, claro, pessoa que está aqui pertinho, fazendo Manhã na Rio junto com a gente. Para levar o melhor para você, que é o Clever Ferreira na mesa de áudio. O Miro colocou a gente no ar, na internet. Ele já foi lá, já correu lá para a produção. Cintia Medes na assistência de estúdio. Lelinha Quintanilha atendendo sua ligação. E, claro, vocês aí do outro lado, curtindo a Rádio Rio de Janeiro desde cedinho. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada aí, está curtindo pelo rádio, ou pelo smartphone, ou pelo notebook. Não importa a forma, o que importa é ficarmos juntos. Primeiro, até às oito, com o Manhã na Rio. E depois, de oito às nove, com o Mulher Brasileira. Sempre com o melhor conteúdo. Todo mundo faz aqui com muito carinho todo o conteúdo dos dois programas. Para vocês, que estão sempre participando. Manhã na Rio tem bastante jornalismo, bastante participação. Mulher Brasileira tem os melhores quadros para você curtir. Então, vamos juntos? Vamos, né? Então, aguardo, claro, o seu contato, o seu bom dia. Sua participação aqui na Pesquisa Espírita. Sua participação também na Melhor de Três. Lembrando que hoje, aqui no Manhã na Rio, teremos o Rossandro Klinger. Teremos André Trigueiro. E, claro, vocês participando de tudo. Muito jornalismo, muita informação. Então, liga para a gente. 3386-1400 é o telefone. Para quem não tem smartphone, ou não quer usar o smartphone, ou não tem o aplicativo, né? O WhatsApp. Então, liga para cá. Pode ligar. 3386-1400. Mas, se você preferir, claro que tem o WhatsApp. O 984-86-7633. E, como eu falei, que o Miro colocou a gente no ar, né? Então, a gente está ao vivo na página da Rádio Rio de Janeiro, lá no Facebook. Por lá, também, você pode mandar seu bom dia, participar de todos os quadros aqui do Manhã na Rio. Então, aguardamos todos nós aqui juntos, toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro. Todo mundo aguarda o seu contato e sua, claro, participação aqui nessa programação da manhã. Tão especial aqui na Rádio Rio de Janeiro. Então, já estamos lá com o Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro no ar É super astral e bom e bom É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Bom dia Manhã na Rio E vamos às coisas importantes, né? Que aconteceram num dia como hoje, dia 18 de março. No dia 18 de março seria aniversário do cantor e compositor Marcílio Lisboa. E sabe quem faz aniversário hoje? As atrizes. Olha, um monte de gente, hein? Júlia Lemertz, Queen Latifa, Arieta Correia e Giovanna Antonelli. Parabéns pra todas essas meninas aí. É Queen Latifa, né? Lá nos Estados Unidos, né? Desencarnaram num dia como hoje, 18 de março, o humorista Zacarias. E hoje é o dia nacional da imigração judaica. O Rio amanheceu cantando Ouvido a rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da fraternidade Manhã na Rio Pesquisa Espírita Ai, eu sei que você estava aí pensando Adriana, e a pesquisa? Eu quero participar! Claro que eu vou contar pra você agora, hein? Presta atenção! De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 453 As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Sim ou não? O que você acha, hein? Olha, liga pra cá e participa 3386 1400 Se preferir tem nosso WhatsApp 984867633 Estamos ao vivo na página da Rádio Rio de Janeiro lá no Facebook Aproveite pra curtir E eu lembro o seguinte, né? Esqueci de falar antes Eu falo agora, não tem problema O vídeo é aberto, gente Todo mundo pode clicar lá, né? No Play E assistir o vídeo Assistir a transmissão E participar também Então compartilhe Na sua linha do tempo Pra todo mundo conhecer, né? Seus amigos Seus parentes Poderem conhecer o trabalho Aqui da Rádio Rio de Janeiro E claro, participar também Aqui da Pesquisa Espírita E eu vou repetir pra você De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 453 As pessoas dotadas de dupla vista Sempre tem consciência De que a possuem Sim ou não Aguarde sua participação Rádio Rio de Janeiro Bom dia Melhor 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 De 3 E também tem a melhor de 3 Pra você participar Além da Pesquisa Espírita Aproveite pra escolher Sua música predileta Temos 3 opções Vamos ouvir quais são? Ray Charles é a música número 1 Hit the Rojack Don't treat me so mean You're the meanest old woman That I've ever seen I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right Hit the Rojack Don't you come back no more No more No more No more Hit the Rojack Don't you come back no more What you say? Hit the Rojack Don't you come back no more No more No more No more Hit the Rojack Don't you come back no more Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa tudo Lula Santos é a música número 2 Como uma onda Na vida vem em ondas como Mas Num indifíduo Infinito Quando o sol Bate É a música número 3, hein? Eu leio de urbana Quando o sol bater na janela Do seu quarto Ufa! Então, qual que você prefere, hein? Claro que você vai participar, tenho certeza disso Música 1 Ray Charles Hit the Rojack Não, detalhe que o Adriano já chegou aqui dançando Todo mundo dançando Música animada Música número 1, hein? Ray Charles A 2 Já é mais tranquilinha Lula dos Santos Como uma onda E a música número 3 Também é mais tranquila Legião urbana Quando o sol bater na janela Do seu quarto Qual que você prefere, hein? 1, 2 ou 3 Participe e ligue pra gente Não se esqueça também de responder a pesquisa Espírita 3386 1400 É o telefone pra você participar Tem o WhatsApp O 984-86-7633 Estamos ao vivo lá no Facebook Também na página da Rádio Rio de Janeiro Pode participar por lá Fique à vontade Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio O trânsito E como eu disse, né? Que o Adriano já estava por aqui curtindo Chegou animado com o Ray Charles Mas agora Vamos saber informações sobre o trânsito Tudo como é que está aí a cidade Movimentação, né, Adriano? Bom dia Bom dia, Chará Não tem como não animar, né? Eu vi o Ray Charles Na segunda-feira É, já começa a semana Como sempre de bom humor, né, Adriano? Já pode computar meu voto já? Pode estar Então vai Número um vai É, volta à situação do trânsito Então, Adriano Vamos falar, então A situação segue complicada Ali na região de Guaratiba Tem uma manifestação Ali na Avenida Dom João VI Que provoca interdições Nos dois sentidos da via Na altura da estação do BRT Mato Alto A Sete Rio A Guarda Municipal A Polícia Militar Seguem atuando no local E a movimentação intensa Por falar dessa manifestação Do Rio de Janeiro Beleza Falando de outros pontos da cidade Na Avenida Brasil, Adriana Em Irajá teve um acidente Movendo um carro Que deixa uma faixa Da pista central interditada Em direção ao centro da cidade Quem passa por lá Vai contando letidão Aliás, na Avenida Brasil Também a movimentação segue intensa Principalmente ali Nos trechos de Bangu Também de Irajá Por conta desse acidente A saída da Dutra Da saída da BR-040 E do trecho da PEN até Ramos Já quem segue em direção A Zona Oeste Vai encontrando boas condições de trânsito Na linha vermelha Também o trânsito é intenso Para quem vai em direção Ao centro da cidade E há pontos de lentidão Desde os acessos Da Presidente Kennedy Em Caxias Até o Parque das Missões Próximo à BR-040 E mais à frente No trecho da Infraero Até a saída Para a Ilha do Governador Já no Tânio Santa Bárbara Trânsito bom nesse momento Em ambos os sentidos No viaduto 31 de Março O cenário é o mesmo Quem segue pela linha amarela Vai encontrando o trânsito intenso Do acesso de Maria da Graça Até o trecho da Avenida Brasil Em direção ao centro Por conta do fluxo intenso de veículos Por enquanto No sentido Barra da Tijuca Trânsito tranquilo No Rebouça Esse trânsito Sem retenção Nas duas direções E esse cenário Também se repete No elevado Pau de Fronten Já na Ponte Rio-Niterói O motorista leva 20 minutos Para fazer a travessia No sentido Rio A lentidão dos acessos Até o trecho da Ilha de Mocangue E também na saída Para a rodoviária No sentido contrário Tempo médio de travessia Em 13 minutos Trânsito bom Em toda a sua extensão Falando agora Sobre a situação dos transportes Já falei sobre a situação Do BRT Até repito Que o corredor trans-oeste Está temporariamente interrompido Por conta da manifestação Na estação Mato Alto Como eu já falei aqui Então os serviços Desses corredores Estão circulando apenas Entre Jardim Oceânico E a estação Notre Dame Só para atualizar novamente A situação por lá Falando agora Sobre os outros transportes Nos trens Segundo informações da Supervia Todos os ramais Circulam normalmente As três linhas do metrô Menor dizendo Não apresentam problemas Quanto aos intervalos As duas linhas do veículo leve Sobre trilhos Estão circulando normalmente Pelas ruas do centro da cidade As barcas operam normalmente Na manhã desta segunda-feira E nos aeroportos Tanto Santos Dumont Quanto o Internacional Tem o Carlos Jobim Operam com condições visuais Para os atos de pousos E decolagens E até agora Não há registro de voos Cancelados ou atrasados Adriana Beleza Adriana A gente muito bem informado Quem está se preparando Para sair Já tem todas as informações Importantes Lembrando que a Adriana Volta já já Com notícias de esportes Para a gente É isso Então até já Até já 7 horas 14 minutos Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Utilidade pública Já a Di Marinho Já está por aqui Para fazer aquele panorama De notícias Para os ouvintes ficarem Bem informados Notícias curtinhas E importantes Já de bom dia Exatamente Adriana Bom dia Vamos falar sobre o INSS Para aquele pessoal Que tinha que ter feito Prova de vida Então já te traz Informações sobre isso O INSS Anunciou o corte De pensões E aposentadorias De contribuintes Que não estão Mais de 12 meses Sem realizar a prova de vida A expectativa É que a retirada Seja feita A partir da folha de março Que é paga Entre o final deste mês E o começo de abril Para regularizar a situação O beneficiário deve comparecer A agência bancária Com documento de identidade Com foto E tem muita gente Que todo ano Tem muita dificuldade Para preencher Imposto de renda Já facilitou bastante Com a internet Mas ainda tem pessoas Que tem uma certa dificuldade E tem serviço De atendimento Muito legal Preste atenção Que a Jade vai contar Para você A Universidade Estácio de Sá Em Madureira Está oferecendo Atendimento A quem está com dificuldades De preencher O imposto de renda O agendamento É gratuito E não necessita De marcação prévia A unidade Fica na estrada Do Portela Número 222 Em Madureira E vamos continuar Falando de imposto de renda É importante né Vamos lá Pois é Falando em imposto de renda A Receita Federal Vai disponibilizar Uma nova ferramenta online Para regularização De débitos O atendimento Via bate-papo Começa no próximo Dia 8 de abril E pode ser acessado Por meio do Centro Virtual De atendimento Pelo site cave.receita.fazenda.gov.br Atenção Você que mora na região De Itaboraí Tem vaga de emprego O Sistema Nacional De Emprego De Itaboraí Está com vagas abertas Para construção civil Em caráter imediato A oportunidade Direcionada Para candidatos Com experiência Comprovada Em carteira E que more Na cidade Os interessados Devem comparecer A praça Marechal Floriano Peixoto Sem número No centro Com documentos De RG Carteira de trabalho Comprovante De residência E o número Do PIS Obrigada Jad pelas informações Jad volta lá Para o jornalismo Claro Para preparar Sempre o melhor Conteúdo Para os nossos Ouvintes Amanhã A gente conversa mais Até amanhã Até amanhã Direto da redação E claro Que vocês já sabem Que sempre tem notícia Importante Com a Lohane Alvinha Que está sempre trazendo Melhor para a gente Bom dia Lohane Bom dia Adriana Tudo bem Tudo ótimo Olha Carros do Rio É muito importante Essa notícia Para você prestar atenção Em como você está dirigindo Carros do Rio São multados Fora do Estado A cada um minuto e meio Vamos saber mais detalhes Sobre isso Lohane Isso mesmo Adriana A cada um minuto e meio Um carro do Rio É multado Fora do Estado E a lista de locais De infrações Está espalhada Está espalhada Por 2.435 cidades Pelo Brasil Indo literalmente Do Iapoque No Amapá Ao Chuí No Rio Grande do Sul Municípios das extremidades Norte e Sul do país No total São 377 mil multas Em 2018 O número Corresponde a 7% De todas as quase 5 milhões E 200 mil Penalidades Acumuladas Em apenas um ano Pelos carros Com placas Do Rio de Janeiro De acordo Com dados obtidos Via lei de acesso A informação Com o Detran do Rio O município De São Paulo Foi onde mais Se aplicou multa A motorista fluminense Foram mais de 50 mil infrações A cidade É seguida Pelas mineiras Juiz de Fora E Simão Pereira Cuja população É de apenas 2.500 pessoas Ou seja A proporção Foi de 5 multas Para carros Do estado do Rio Por cada habitante Do pequeno município A grande maioria Das infrações Ocorre Por excesso De velocidade O Rani Alvim Para o Manhã Na Rio Eu não vou falar nada Impressionante Eu estou chocada Eu amo dirigir Eu amo dirigir E eu realmente Eu fico chocada Com a falta de educação Do motorista carioca Eu sempre fico espantada Eu até estou dirigindo Menos Para evitar Assim Esse Não sei Esse nervosismo Não estou entendendo Tem tanta paisagem bonita Para a gente olhar As pessoas ficam estressadas No trânsito Não precisa Ainda mais E pior ainda Da saia do estado E faz a gente pagar Mico lá fora Gente Vamos dirigir com mais prudência Exatamente E a pressa Para que você não vai chegar Mais rápido Você vai ganhar o que? Cinco minutos Se você sair correndo Então qual o risco De causar um acidente Além de Você se machucar Você pode machucar Outras pessoas Então realmente Eu não consigo entender Tem um adesivo do carro Aquele assim Está com pressa Sai mais cedo E ainda dói no bolso Ainda tem a multa Ainda dói no bolso Então é só dirigir Com mais prudência Ou sair mais cedo De casa Com certeza Porque o destino Vai chegar de qualquer forma Lohani volta Amanhã Com mais notícia Para a gente Obrigada Até amanhã Até amanhã Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura E a previsão do tempo No Rio para hoje É de sol Com pancadas de chuva A qualquer hora do dia E da noite Típico do verão Na capital A máxima será de 35 graus E a mínima de 21 Em Cabo Frio A temperatura fica entre A máxima de 30 E a mínima de 21 Já em Nova Friburgo A máxima será de 24 graus E a mínima de 16 Nesse momento Aqui na ilha Do Governador 24 graus E vamos ler Clever já me deu a dica Aqui para eu ler Recadinho Eu vou começar Hoje diferente Geralmente começa Com o WhatsApp Vou começar Com o pessoal Do telefone Que está ligando Para cá 3386 1400 Eu tinha falado Na sexta-feira Mas uma vez só Não é o suficiente Porque Clever Ferreira Nossa operadora De áudio Fez aniversário ontem Clever Parabéns 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 Clever Obrigado aí Pela parceria Clever aproveitou Bastante o final de semana Então Parabéns mais uma vez Desejei na sexta-feira Feliz aniversário E hoje também Com certeza os ouvintes Daqui a pouco Vão começar a te mandar Parabéns também Então quem ligou Para cá Foi o Rogério Atavares Da Tijuca Também Obrigada Rogério Pelo carinho Ivone Gomes De Vigário Geral Disse não E escolheu A música 2 Calixto Santos E os iralvos De Eldoro Responderam não Na pesquisa E escolheram A música 2 Marião Dina Bruno Riachuelo Também Disse não E escolheu A música 2 Também Pessoal Pessoal Pelo menos As primeiras ligações Todo mundo Ligadinho Escolhendo a música 2 Que é o Lulo Santos Como uma onda Dá tempo de ir para o WhatsApp Né Cleber Só um pouquinho Então um pouquinho Aqui para o WhatsApp Jorginho Sempre com a gente Bom dia Jorginho Eu não aguento As fotos que Jorginho Vocês só assistiram Tinha que ter imagem Aqui Tinha que ter imagem Além da câmera Mas não dá para mostrar Para o pessoal do Facebook Diz que está Está com a galera Curtindo o programa Boa semana Para você também Jorginho Obrigada Pelo bom humor É um ótimo humor Que você tem Com as fotos Que você manda para a gente Anselmo de Gianópolis Bom dia Adriane Para todo mundo Aí da rádio A resposta é não E ele escolheu A música 3 Obrigada pela participação Anselmo Cleber já chamou Aí de volta Para ele Porque está na hora O Rossandro Klingey E você Vamos ouvir a mensagem De hoje Como lidar com a dor Rossandro Klingey E você Na Rio Muitas vezes Muitas vezes queremos Curar uma dor Achando que a melhor Alternativa em relação A isso É ficar o tempo inteiro Pensando nela Acreditando que o foco Seria Falar demais Sobre essa dor Expo a todas as pessoas Sempre lembrar Por que ela aconteceu Como ela aconteceu E esse tipo de foco Na verdade Não faz a dor diminuir O sofrimento aumenta Conforme a atenção Se demora a dor A questão não é Ignorar a ferida Mas deixar De colocar o dedo nela Por isso A sabedoria Nos diz que Dá importância Necessária Aquilo que é necessário A dor não pode ser ignorada Mas não pode ter Um ibope tão ampliado Na nossa vida É preciso que a gente Deixe os dias passarem É preciso que a gente Perceba outras coisas Que acontecem É preciso que a gente Perceba inclusive Que talvez a pessoa Que provocou aquela dor Também provoca Coisas boas Quando a gente Fica concentrado na dor A gente dá ela Uma importância Que muitas vezes Que ela não tem E não consegue diferenciar Problemas De aborrecimentos Pequenas chamuscas Do cotidiano A uma grande dor Provocada por alguém Ou por nós mesmos Muitas vezes Quando dizemos isso As pessoas pensam Como é que eu vou trabalhar Uma dor que eu estou ignorando Mas não é bem isso É dar a ela O tamanho que ela tem Assim a vida Sempre vai apresentar No cotidiano Momentos bons Momentos ruins Mas se eu me concentrar Nos momentos ruins Eu vou estabelecer Um padrão emocional Na minha vida Que vai fazer com que Dando sempre mais ibope Mais audiência Mais atenção Ao que não está funcionando Eu deixo de contemplar Tudo o que funciona Na minha vida É como se eu fosse Trabalhar hoje de manhã E fosse pegar uma estrada E embora tivesse Árvores Tivesse pássaros Um céu azul Eu apenas olhasse Que tem um lixo caído Um buraco na rua E passasse o resto do dia Comentando que Vindo para cá Eu deixei de ver Toda essa beleza Todas as árvores Toda a natureza Ao redor Todo o céu limpo E me concentrei Apenas no buraco Ou num lixo Que caiu no caminho Essa escolha Decide muito Sobre como vai ser Meu dia Essa escolha Decide muito Como vai ser Minha semana Meu mês E essas escolhas E essas escolhas repetidas Decidem como vai ser A minha vida Por isso A dor tem que ter A dimensão que ela tem que ter Não pode ser colocada Como centro de nossa vida Senão nós não vamos conseguir Enxergar Toda a vida Ao redor de nós mesmos Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de março A ausência dos pais Saiba reconhecer sinais Que indicam transição planetária O que há por detrás Da irritação E da impaciência E entenda a relação Da paciência Com a felicidade Estas e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você sabe o que é Mediunidade? Tudo o que você precisa saber Sobre o assunto A Deusa Nogueira Vai explicar no programa Conversando sobre mediunidade É só ficar sintonizado Aqui na Rádio Rio de Janeiro Toda terça e quinta-feira Às dez e meia da manhã Temos um encontro marcado Você pode acompanhar Em 1400 AM Ou no site RadioRioDeJaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 22241060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Ei, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade pra você Às quartas-feiras Às dez da manhã Vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa Medicina e Espiritualidade Apresentado por Ana Rosa Irão E Roberto Lúcio Irão O programa vai ajudar você a entender Como a doutrina espírita e a saúde Andam de mãos dadas Acompanhe a gente em 1400 AM E no nosso site da nossa emissora da fraternidade Uma cidade pequena é o meu lugar Cheia de campos, mas com encantos no ar A escrita pode mudar a história de alunos Como a Isadora, de Santa Margarida do Sul Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa E impulsione a leitura e a escrita na sua escola Inscrições até 30 de abril em EscrevendoFuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro Aqui quem está falando é o Marcelo Daimon E eu tenho um convite muito especial Para fazer para cada um de vocês Domingo, dia 7 de abril No Centrinho, Niterói Mais um feirão em benefício da Casa Maria de Magdala Estaremos lá também cantando Com muitos amigos Muitas atrações, enfim Vai ser um domingo maravilhoso Anota aí na agenda Um grande abraço e segue o sol Atenção ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seguidores nas redes sociais A programação da Rádio Rio de Janeiro Vem sendo reformulada Com base em estudo de audiência E sugestões dos ouvintes e seguidores da emissora Objetivando levar cada vez mais Conteúdos doutrinários espíritas Que possam contribuir Para o crescimento espiritual das pessoas Assim, ocorreram com os novos programas Inseridos recentemente em nossa grade de programação Estamos ainda dentro desse processo de ajuste de grade Por isso, informamos que para melhor adequação da programação da emissora Os programas Música e Mensagem Manhã na Rio Mulher Brasileira E Luz na Penumbra Serão veiculados em novos horários A partir do dia 25 de março Luz na Penumbra Reprise De 6 às 6h55 da manhã Música e Mensagem De 7 às 7h55 da manhã Manhã na Rio De 8 às 8h55 da manhã Mulher Brasileira Das 9 às 9h55 da manhã Estamos juntos Trabalhando cada vez mais Oferecendo a programação da emissora da fraternidade Com a participação de todos Música Rádio Rio de Janeiro Bom dia Música Manhã na Rio Rio Esportivo Conforme eu prometi Adriano Dias Diz que ele ia voltar com notícias de esporte para a gente Claro que ele está aqui Que Adriano fica ligado o fim de semana inteiro Tudo que acontece para trazer para a gente Resumão na segunda-feira Sim, sim Então conte para a gente Vamos lá, vamos começar então esse espaço Falando sobre o clássico Que fechou a quarta rodada da Taça Rio Segundo turno do Campeonato Carioca No Maracanã, onde em Fluminense e Botafogo Ficaram no 1x1 Fluminense saiu na frente na primeira etapa Com o gol do Paulo Henrique Ganso E na segunda etapa Alex Santana Conte a participação do Diego Souza Empatou para o time de General Severiano Esse resultado foi bom para o Fluminense Que encaminha a sua vaga Para a próxima fase E muito ruim para o Botafogo Porque a partir desse exato momento O time de General Severiano Os comandados do técnico Zé Ricardo Vão precisar vencer as suas duas partidas E torcer pelo tropeço de outras duas equipes Do Bangu Também da equipe do Flamengo E da Cabo Friense O Botafogo joga agora na próxima quarta-feira Contra a Portuguesa No estádio Newton Santos O Fluminense já jogou pela próxima rodada Por incrível que pareça Porque a partida foi antecipada Na quinta-feira o Fluminense venceu O Boa Vista E volta agora a campo Só na quinta Contra o Antofagasta do Chile Pelo jogo de volta Da primeira fase Da Copa Sul-Americana E fazendo uma brincadeira Com o que está movimentando As redes sociais Mais cedo Adivinha quem perdeu lá em Cariacica E perdeu a invencibilidade Vasco Pois é O Vasco da Gama Jogando lá no Espírito Santo Perdeu para a Cabo Friense Pelo placar de 2 a 0 O time da região dos Lagos Com os gols do Rincon E do Bruno Silva Assumiu a liderança Do Grupo B Isso complicou também o Flamengo Porque agora a equipe rubro-negra Saiu do grupo Que vai para cima em finais Agora o Vasco Tem que voltar todas as suas atenções Para o jogo contra o Resende Que acontece na quarta-feira Às 9h30 da noite Lá no estádio da Cidadania Em Volta Redonda Por lá no Flamengo Ontem a diretoria rubro-negra Os jogadores Reclamaram bastante Principalmente de alguns lances Que aconteceu no empate sem gols Entre Flamengo e Volta Redonda O gol mal anulado do Hugo Moura O pênalti mal marcado Não marcado em cima do Rodinei E a Federação de Futebol Do Rio de Janeiro Afastou o árbitro E a assistente Que participaram diretamente Desses lances Eles vão apitar Os jogos da segunda divisão Do futebol do Rio Para começar a se aprimorar E depois eles vão voltar Mas é aquilo É um ciclo Eles são rebaixados Entre aspas Voltam a treinar A apitar novamente E cometem os mesmos erros Tem que mudar bastante isso Para que não aconteça Assim que aconteceu com o Flamengo Com outras equipes Do futebol carioca Então é isso Vamos passar então Os jogos que movimentaram Essa quarta rodada Da Taça Rio Tivemos na sexta-feira A vitória do Bangu Sobre a portuguesa Pelo placar de 3 a 0 No sábado O Madureira Ganhou fora de casa Do Resende Pelo placar de 2 a 0 E no domingo Além dos jogos do Vasco E do clássico Fluminense e Botafogo O Boa Vista Derrotou o americano Pelo placar de 1 a 0 Para fechar aqui A classificação No grupo B O Fluminense lidera Com 11 pontos O Volta Redonda Vem em segundo Com 7 Vasco em terceiro Com 5 Madureira com 4 Americano e Portuguesa Dividem a Lanterna Com 1 ponto cada E no grupo C A Cabo Friense lidera Com 9 pontos Assim como o Bangu Sendo que a equipe Da região dos Lagos Ganha no critério De gols Fora de Critério de saldo De gols Melhor dizendo O Flamengo Está na terceira Posição com 8 O Botafogo Tem 5 pontos Assim como o Boa Vista E o Resende Está na última Posição do grupo C Com apenas 2 pontos Adriana Tá certo Adriana Obrigada aí Pelo panorama Dos esportes Aqui do futebol Para a gente Ó Deixa eu avisar O Jorginho te mandou Aqui boa semana Com o Botinho Opa Um abraço Jorginho Jorginho sempre carinhoso Com toda a equipe Aqui da rádio E aí Obrigada aí Pelo seu carinho Adriana volta No Grande Jornal Com notícias de esportes Sim E amanhã Claro mais aqui Com o Trânsito Esportes No Manhã na Rio Certo? Combinador Então até amanhã Até amanhã Rádio Rio de Janeiro Fazendo você Muito mais feliz Manhã na Rio Pesquisa Espírita E aí vai que você Não ouviu o início Do programa E tá assim Adriana Perdi a pesquisa espírita É claro que eu vou repetir Pra você Presta atenção De acordo com o livro Dos espíritos E a pergunta De número 453 As pessoas dotadas De dupla vista Sempre tem consciência De que a possuem Sim ou não Participe E ligue pra gente Se preferir Tem nosso WhatsApp Pra você mandar mensagem E participar também O 984-86-7633 E estamos ao vivo Na página da Rádio Rio de Janeiro Lá no Facebook Por lá também Claro que você pode participar Mandar sua mensagem E participar da pesquisa espírita Também da melhor de três Deixa eu repetir pra você De acordo com o livro Dos espíritos E a pergunta De número 453 As pessoas dotadas De dupla vista Sempre tem consciência De que a possuem Sim ou não Rádio Rio de Janeiro Melhor Melhor De três Como eu te disse Você pode responder A pesquisa espírita E claro Escolher sua música predileta Aqui na melhor de três Música número um De hoje Ray Charles Hit the roll jack O que você disse? Hit the roll jack And don't you come back No more No more No more No more Hit the roll jack And don't you come back No more Nada do que foi Será De novo Do jeito Que já foi um dia Tudo Música número dois Lolo Santos Como uma onda Na vida Vem em ondas Como um mar Num indifíduo infinito Música número três Legião urbana Quando o sol bater Na janela do seu quarto Então qual que você escolhe Qual que você quer ouvir Inteirinha aqui no Manhã na Rio Música número um Ray Charles Hit the roll jack Música dois Lolo Santos Como uma onda Ou a três Legião urbana Quando o sol bater Na janela do seu quarto Participe Escolha sua música Claro Também aproveite Para responder Nossa pesquisa Espírita 3386 1400 É o telefone Fixo para você ligar Para a gente Se preferir Tem o WhatsApp 984867633 E estamos ao vivo Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Se aproveite O vídeo é aberto Todo mundo pode assistir Todo mundo pode curtir Então compartilhe o conteúdo Da Rádio Rio de Janeiro Na sua linha do tempo Para todo mundo Poder conhecer o trabalho É uma forma de você ajudar A Rádio Rio de Janeiro Que é divulgando Aqui as páginas Nas redes sociais Também estamos no Instagram No Youtube Estamos em todas elas É facinho encontrar a gente Deixa eu aproveitar Falando em Facebook Né Clever Deixa eu ler um pouquinho Aqui da galera do Facebook Liliane Gonçalves Bom dia Liliane Escolheu a música 3 Legião Urbana A Sandra Sampaio Mandando bom dia Para todo mundo Bom dia Sandra Ela escolheu a 2 O Pedro Souza Costa Manhã na Rio É um programa que eleva Nossa autoestima Que beleza Pedro Olha se a gente está fazendo bem Então todo mundo aqui Está super feliz Porque essa é a função Fazer a companhia Para vocês E levar um pouquinho De positividade A Carla Adriana Carvalho Mandando bom dia Respondeu nem sempre Carla É sim ou não Carla Nem sempre Fica no meio do caminho Aí como é que fica a resposta É ficar no meio do caminho E andar Então volta aqui Para responder para a gente Sim ou não Nossa pesquisa Escolheu a música 3 Porque ela disse Que tem boas lembranças Das músicas do Legião Urbana Então já está computada Aqui a sua resposta Carla E Clea Magalhães Bom dia Amo os programas E escolheu uma música 1 Legal e Clea Bom dia Obrigada Viu que você gosta dos programas A Wanda Soares Também mandando Bom dia Para todo mundo Aqui da rádio Beijo Wanda Obrigada Desiana Silva Mandando bom dia Para todo mundo Aí manda parabéns Para o Clever Que fez aniversário ontem Desiana dizendo Deus te abençoe Então já chega o carinho Da Desiana Aí para o Clever Ivete Dutra Ivete Dutra Também mandando bom dia Para todo mundo Aqui da rádio Obrigada Ivete Bom dia para você também A Neide Alves Que bom conseguir ver o programa Através do celular Aí Neide Está curtindo Através do smartphone Obrigada pelo elogio E disse que parabéns Pelos programas Que eu estou apresentando Na verdade Neide Eu estou cobrindo as férias Do Claudio Soares Claudio Ferreira É muito Claudio Nessa rádio Do Ferreira Eu sigo com mulher brasileira De 8 às 9 Obrigada pelo carinho Obrigada pelo elogio Viu Neide É sempre bom Receber carinho de vocês Eu tento Retribuir da melhor forma Que eu posso Neide Obrigada pelo seu carinho E a Carla voltou Dizendo aqui que o Adriano Tem uma beleza engraçada E disse que a felicidade De vocês é linda Olha Carla Vou te falar A gente se diverte bastante Né Clever Eu e Adriano e Clever A gente está sempre rindo bastante Então se essa nossa Alegria Chegou aí até vocês A gente está feliz demais Aí mandou A Carla mandou bom dia Para a Adriana E beijos também Beijo para você Carla Aí tem mais recadinho aqui Mas está na hora De a gente bater um papo Importantíssimo Com o André Trigueiro Vamos ouvi-lo Manhã na Rio Ecologia e cultura Com o André Trigueiro Na última quarta-feira Na última quarta-feira Gente dia 13 A escola estadual Raul Brasil Que fica em Suzano Na cidade de São Paulo Passou por um massacre Onde 10 pessoas morreram Infelizmente Após o acontecimento Veio uma enxurrada De vídeos E compartilhamentos Desse ataque Para falar mais Sobre a importância De não se veicular Conteúdos violentos Desse tipo de ação E é claro que eu converso Agora com o jornalista Escritor e professor André Trigueiro Bom dia André Bom dia Adriana Bom dia ouvintes É muito importante A gente colocar Suzano Junto com o incidente Igualmente lamentável Que houve na Nova Zelândia Com o massacre Dentro de uma mesquita Por um supremacista branco Que é uma expressão Esquisitíssima Mas que existe Tanto os rapazes Aqui de Suzano Quanto estes terroristas Da Nova Zelândia Premeditam o crime Agem com extrema crueldade E sabem Que só tem três saídas Para eles Ou eles são presos Ou eles São mortalmente feridos No combate Com as forças policiais Ou eles se matam Não se entregam E eles premeditam A divulgação de mensagens Sobre Ou imagens Do que eles publicaram Momentos antes De realizar o crime Publicação de manifestos Tentando De alguma maneira Perpetuar O terror Divulgando Divulgando Conteúdos Que tentam Fundamentar O que eles fizeram E a gente Precisa estar Mais ligado Mas a gente Precisa ter mais Eu diria Atenção Para que não Se caia Nessa armadilha Então Aqui no Brasil É impressionante Tanto veículos De comunicação Quanto redes sociais Propagando a exaustão Imagens Que Geram Pânico Geram Essa Perturbação Coletiva Que vai Na direção Do que esses Terroristas Querem O que eu estou Querendo dizer É que o terrorismo Não é só o ato Em si mesmo Mas a propagação E a repetição Das cenas Indefinidamente E isso Precisa ter Outra resposta Eu estou muito Assim Satisfeito De ver o que No Brasil Certas mídias Uma delas Foi a Intercept Brasil Publicou um editorial Na internet Dizendo por que Que não repetiria As imagens De Suzano Por que Que achava Que o mais certo Era reportar Um incidente Sem veicular O histórico Daqueles Rapazes E as fotos Em que eles Aparecem Embrutecidos Postando Armas De fogo De calibre Pesado Máscara De caveira Etc Etc Na Nova Zelândia A própria comunidade Os neozelandeses Começaram na internet A fazer campanha Porque o O terrorista Que entrou na mesquita Entrou fazendo Uma live Pro facebook As imagens As imagens Foram disponibilizadas Ao vivo E os neozelandeses Espontaneamente Nas redes sociais Disseram Não propague Essas imagens Não dê sequência Ao ato De terror Não divulgue O manifesto Desse desequilibrado Que fez o que fez E o juiz Responsável pelo caso Porque ele foi preso Não autorizou Que as imagens dele Do rosto dele Sejam igualmente divulgadas Então quando aparece a imagem A parte do rosto Está distorcida Qual é a intenção Ele precisa Continuar anônimo O que ele falou O que ele gravou O que ele escreveu Não é da menor importância Porque O que ele deseja É que tudo isso Sirva Para propagar Medo Pânico E terror Qual é a melhor resposta Desprezo Ignorar Ignoremos Ignoremos O que esses Pervertidos No território Da violência Desejam Mal comparando Adriana Só para você ver Como é que Dá-se o mesmo Em incidentes Bem menos tensos Soltar balão No Brasil É crime Vez por outra Você vê Na televisão Por exemplo Imagens ao vivo Dos balões No céu Ameaçando Cair em algum lugar E aí entra-se ao vivo Em certas televisões Olha o balão Olha só É crime Que terror Que coisa Coisa feia Tudo que o baloeiro quer É aparecer É aparecer Ele vai gravar aquilo Ele vai mostrar para os amigos É a vitória É o troféu É Meu balão Virou notícia Então não é para ficar Fazendo propaganda Do balão Que é o flagrante Do crime É para mostrar O rostinho Do baloeiro O certo É denunciar O crime Através de seus agentes Sim Então Mostra o baloeiro Esquece o balão Mas olha aí Quem soltou o balão Olha aí Quem está se articulando Para soltar o balão E aí você está fazendo Do ponto de vista midiático A ação correta Então a construção Da cultura de paz Passa por protocolos Por atitudes Na área da comunicação formal Jornalistas Radialistas Comunicadores Como da comunicação informal Através das redes sociais Com uma ética Um cuidado Que a gente precisa ter Para de forma consciente Ou não Não propagarmos Os crimes Depende de nós E aqui só um parêntese É impressionante Como certos programas Ao vivo No dia do massacre De Suzano Na parte da tarde Na televisão Foram absolutamente Irresponsáveis Com aquele tom Alarmista Sensacionalista Divulgando num horário Em que muitas pessoas Jovens Crianças Adolescentes Estão vendo televisão Sem nenhum pudor Sem nenhum Cuidado De ao menos Editar Eu fiquei chocado Acho que esses episódios Servem de alerta E a gente precisa Viver num mundo Onde a violência Não seja propagada Pelos bons Exatamente As pessoas de bem Tem que ser mais Inteligentes E espertas Se a gente não deseja Que isso aconteça De novo A gente não deve Perpetuar a propagação Dessas imagens Divulgar O histórico Desses pervertidos Nem Os manifestos Insanos Insanos Desequilibrados Deles Porque tudo O que eles querem É isso É E cabe a cada um De nós André Porque quando você Compartilha É tipo bola de neve Então cabe a cada um De nós também Não ficar compartilhando Nem o whatsapp Nem facebook Porque a gente também Está alimentando Tudo isso E acaba que culmina Óbvio Num grande veículo De imprensa Mas também Também tem que lembrar Que cada um de nós Também é responsável Por esse tipo De divulgação Eu recebi De um psiquiatra Amigo meu Que foi uma das fontes Do livro Viver é a melhor opção A prevenção No suicídio No Brasil No mundo É Uma Uma mensagem No whatsapp Ele preocupadíssimo Falando André A propagação Dessas imagens Gera malefícios Que as pessoas Não tem noção É Então a gente A gente precisa ser Digamos Corresponsável Corresponsável Pelo Eu diria Cuidado De fazer A nossa parte No sentido De que isso Não se alastre Sem dúvida Uma imagem Tem um poder Incrível De perturbar Aterrorizar Amedrontar Chocar E a gente Tem o poder De não apertando Um botão É Não dar sequência a isso E fica no subconsciente Das pessoas E as pessoas Nem percebem disso Vamos falar Cidades de soluções Né André Cidades de soluções Hoje Falam dos alimentos Do futuro O planeta terra Não suporta Uma dieta A base Principalmente De proteína animal Como a gente Está vendo hoje A gente vai ter que Buscar outras fontes De proteína Senão A situação Fica difícil Então hoje A gente está mostrando É sensacional Assim A tecnologia Na engenharia De alimentos Hambúrguer Feito de vegetais Que você vê Fritar na chapa O que parece Ser a carne Até o sangue Na verdade É uma beterraba Que foi colocada Ali nos ingredientes Ela tem Ele tem cheiro E ele tem o sabor Eu comi Uau De hambúrguer E O pessoal pode ficar Com um pouco de nojinho Mas isso já está acontecendo Em vários lugares do mundo O uso de certos Insetos Para dar um Um upgrade Dar uma turbinada No prato Que a pessoa está comendo Ela nem vê o inseto Se não quiser Ele pode ser diluído Colocado num formato Mais Em pó Para você Ter saúde Para você ter nutrição Adequada Sem necessidade O tempo todo De comer carne Porque Está faltando Espaço Está faltando Área de pasto Para você dar De comer carne Para uma humanidade Que cresce É verdade Pensar nisso É verdade André Obrigada mais uma vez É sempre muito bom Poder conversar com você Aqui toda segunda-feira E aí Segunda-feira que vem A gente conversa mais um pouquinho Tudo de bom Boa semana Até lá Boa semana Rádio Rio De Janeiro Construindo Um mundo melhor Manhã na Rio Pesquisa Espírita E vamos à resposta Da pesquisa espírita De hoje De acordo com O livro dos espíritos E a pergunta De número 453 As pessoas dotadas De dupla vista Sempre tem consciência De que a possuem? A resposta é não Nem sempre Consideram isso Perfeitamente natural E muitos Crem Que se cada um Observasse O que se passa Consigo Todos verificariam Que são como eles Obrigada aí Pela participação De todos Amanhã Claro Teremos mais Pesquisa Espírita Aqui no Manhã na Rio E a música campeã de hoje É a número 3 Quando o sol bater na janela do seu quarto Leijão Urbana O sol bateu na janela do seu quarto Lembra e veja Que o caminho é um sonho Por que esperar? Se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance Sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e veja Que o caminho não é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou Nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e veja Essa foi a música campeã de hoje Legião Urbana Quando o sol bater na janela do seu quarto Obrigada pela participação de todos De eu correr para as mensagens Que o tempo está curtíssimo Olha, aqui no Facebook Tem a Nalu Freitas Mandando Bom Dia Escolheu a 1 O Claudio Santos também escolheu a 1 Priscila Moreira Escolheu a 2 Deixa eu ver aqui Venilton Menegói Escolheu a 2 Carla Adriana Aí voltou para responder a pesquisa Lembra que eu tinha pedido Para ela voltar? Ela disse não Patrícia Colodete Disse bom dia Bom dia Patrícia A Gisele Arguello Também mandou bom dia A Alzira Fernandes Mandando bom dia Bom dia para todo mundo Ela disse que adora Essa música Boa, bonita, né? Boa demais É sempre bom relembrar Os anos 80 Deixa eu pular aqui Para o WhatsApp Rapidamente aqui Luiz Alberto de Niterói De estar ligado aqui Na rádio E voltou na música 3 Isaldo de Pirapetinga Minas Gerais Ah que delícia Adoro Minas Gerais De estar curtindo Pelo Radinho de Pilha Ah maravilha Obrigada viu Isaldo Maria da Graça Maria da Graça de Jacarepaguá Também escolheu a música 3 Mandando bom dia Para todo mundo Maria da Graça Arrhenius Felipe Com a mamãe Goianita lá, né? Que tenhamos uma semana de paz A semana de vocês também Que seja linda viu Arrhenius Para você e sua mãe Dinho de Deodoro Sempre com a gente Disse não na pesquisa Escolheu a 2 Mandou parabéns para o Clever Obrigada Dinho Paula de Niterói Também mandando bom dia Para todo mundo Mandou parabéns para o Clever Obrigada Escolheu a música 2 Paula, obrigada Osmário José de Nova Iguaçu Mandando bom dia Para todo mundo Odete de Petrópolis Também mandando bom dia Escolheu a 3 E disse sim na pesquisa Mário Sérgio Mandou parabéns para o Clever Escolheu a música 3 Bom dia Mário Sérgio Obrigada pelo carinho Carlos Alves Também escolheu a 3 Final de telefone 4969 Agradecendo aqui O nosso carinho Ana Cris Mandando bom dia Diz que está curtindo o programa Diz que eu sou alegre Alto astral Obrigada Ana Cris Pelo seu carinho Adorei a mensagem Lucimar do Flamengo Mandando bom dia Para todo mundo Sérgio de Nova Iguaçu Compartilhando o link Marise Pereira Bom dia com alegria Disse não na pesquisa Escolheu a música 3 Mandou também beijo Para o Clever A Marise E também Mandou beijos Para o André Trigueiro Rita Batista Mandando bom dia Voltou na 3 Calma Clever O Jordinho Aqui voltou Claro sempre Para Para Falar sobre a mensagem Do André Trigueiro Obrigada Jorginho Pela interação de sempre Excelente dia Para todo mundo Obrigada a todo mundo Que participou Todos que fizeram Claro o programa Comigo E a gente continua Mulher Brasileira Está chegando aí Eu continuo com vocês Aqui na Rádio Rio de Janeiro Obrigada a todos Manhã na Rio Tchau Tchau Tchau, tchau.